Olá meninos e meninas, tudo bom? Começando aí mais uma aulinha, uma aula de Geografia. Eu sou o professor Douglas Machado Rôbel, já estamos aí algum tempo com a nossa caminhada aí rumo à tua vaga, certo? Sou um homem de 1,75m, cabelos curtos, barba também curta, uso óculos de hastes grossas e visto a camiseta do nosso projeto, que é magenta, parece um vinhozinho aí. Olha lá, agora nós estamos na aula 5, eu sempre deixo aqui no início da aula, tu já sabe, os meus contatos, eu e o professor Ernesto, o Ernesto Luiz Alves, esse cara que me apoia muito aí na nossa produção das aulas de Geografia. Então ali ó, tá lá o nosso, meu Instagram, tá lá o meu e-mail, certo? Tu tem dúvida, professor, eu gostaria que o senhor me ajudasse na questão X aí, eu consigo aí, tu tem acesso através dessas minhas, das minhas redes. Marca lá, tá, gurizada? Bah, fez lá um, tá assistindo a aula, marca pra gente ter continuidade aí no nosso projeto, tá? O que que nós vamos ver hoje, ó, circulação geral da atmosfera, massas de ar, ciclone e anticiclone, isso é importantíssimo, tá, gurizada? Olha a imagem aqui que eu trago pra vocês, ó, essa é uma imagem, né, da massas de ar aí se tocando, isso aqui é a famosa frente fria, né, chegando, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui, ó. Olha, vamos numa situação, né, o que que aconteceu nesse ano de 2022, né? Nós tivemos aí 85% dos nossos municípios em situação de emergência em razão da estiagem, em razão da seca, né? Vamos tentar, através das aulas de geografia, né, o que que essa imagem nos reporta, né? Qual a área do conhecimento que a gente tá utilizando e será que a gente conseguiria explicar os fenômenos relacionados? Vamos ver que isso, durante a nossa aulinha, a gente vai conseguir mostrar. Olha lá, ó, isso aí é uma, tá mostrando pra vocês, é uma, uma, um milharal, né, completamente seco, tá, pessoal? Milho precisa aí de bastante água. Bom, primeiro, antes da gente começar com isso tudo, a gente tem que entender, né, nós vimos na aula passada do, da, da, da terra pra baixo, né, vamos dizer assim, da superfície pra baixo, agora a gente vai ver da superfície pra cima. E a atmosfera, ela tem camadas, né, essa camada são relacionadas a, a, as outras questões aí de interação, tá, gurizada? Mas pra nós aqui, a gente vai ficar justamente na troposfera, que é a camada mais próxima da superfície, aonde o ar é mais concentrado e aonde nós temos toda essa, ah, inter, 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 ai, fugiu a palavra, né, as massas de ar vão sim se, se, se chocar, certo? Vai ter essa, essa, vão, vão, toda essa forma aí vai, vai ser feita, tá, gurizada? Então é na troposfera, ó, né, nuvens, essas questões aí. A mesosfera, por exemplo, pra nós, que é essa aqui, que tem 50 km de altura, né, é onde nós temos, por exemplo, a aurora boreal e a aurora austral, que ela, ela serve como um filtro, tá, gurizada? E a estratosfera, que é logo acima aí da troposfera, onde nós temos essa camada de ozônio, é onde nós temos a, 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 o filtro, né, como se fosse um filtro desses raios solares, a camada de ozônio, ela fica nessa região aí, tá, gurizada? Vamos passar aqui então, olha lá, ó, troposfera, como eu falei pra vocês, né, onde nós temos todos esses fenômenos meteorológicos, e aí eu trago, é, algumas imagens, né, primeiro essa aqui de cima aqui, ó, mostrando justamente a formação aí de ciclones, olha que bonito, né, a formação de ciclones, tá, a gente consegue ver aí bem nitidamente, tá, e olha lá a camada, ó, a camada da, da atmosférica, ela é bem fininha, né, ela é uma camada fininha que vai fazer com que a gente tenha a nossa, né, toda biota, toda vida terrestre, consiga fazer isso aí, certo, consiga, né, proliferar, porque sem essa atmosfera, nós teríamos uma amplitude térmica muito grande, com a atmosfera, a média de temperatura é 15 graus, então a gente consegue ter aí uma quantidade de vida. Outra coisa que eu trago pra vocês é essa aqui de baixo, ó, né, essa aqui de baixo, né, a gente tá vendo, olha lá, ó, isso mostra pra vocês a, a poluição, né, então quase toda a poluição vai girar nessa troposfera aí, tá, meninos e meninas, vamos dar continuidade aqui. Primeiro, como é que a gente recebe, né, existem áreas mais quentes, áreas mais frias do planeta, a gente divide por zonas térmicas, tá, gurizada, e essas zonas são divididas em três, tropical, temperado e polar. Tropical, então, é bem no centro, olha aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês essa imagem, tá, essa imagem aqui do nosso planetinha, vai, ó, uma zona quente, que é uma faixa, né, a faixa perto do Equador, vai receber o Sol, que a gente chama ele apino, né, o famoso Sol apino, aquele reto, ângulo de 90 graus, a gente chama isso de Sol em Zenit, tá, gurizada, isso é importantíssimo, então se ele tá com essa configuração aí, ele vai, né, ter interação aí com a superfície muito maior. Já as zonas temperadas, que vai depender da estação do ano, vai ser quente, outra estação vai ser fria, a gente já vai ver isso aí, e as zonas frias, né, que são as zonas polares, recebem bem menos aporte aí de, de horas solares, tá. Vou mostrar essa aqui, ó, o bom e velho translação, ó, gurizada. Então a translação é o responsável por nós termos diferenças aí de, de horas solares, tá. Então nós temos dois períodos do ano em que o Sol está bem em cima do Equador, então imagina, se o Sol passa duas vezes no ano, né, com um ângulo de 90 graus, o Equador vai ser super quente. E duas vezes no ano, uma apontada o Sul e outra apontada o Norte, nós vamos ter então as estações frias e estações quentes, né, quando o Sol tá apontado pro, desculpa, ponta do eixo Sul tá apontada pro Sol, então nós estamos no verão, no hemisfério Sul, certo, solstício, né, mais ou menos ali em 22 de dezembro começa o verão. Já no hemisfério Norte, quando a ponta do eixo, né, tá apontada aqui pro Sol, então nós vamos ter o Sol em Zenit, né, bem pertinho aí, bem pertinho não, mais pro Norte, então nós vamos aquecer muito mais essa região, tá, gurizada. Então quem é responsável por essas zonas térmicas e, né, a temperada, o nome diz aí, dependendo, é justamente a translação, tá, gurizada. Vamos voltar nessa aqui de baixo, aqui, ó, que é justamente como é que forma essas zonas, tá. Olha aqui, ó, vai mostrar aí pra vocês. O raio solar na zona do Equador, ele chega no ângulo de 90 graus, então ele tem uma área muito menor pra aquecer, porque a distância entre os raios, né, que tocam é muito menor. Já na zona temperada, ele já entra com um certo ângulo e aí, ao entrar com esse certo ângulo, ele também já é refletido, então ele vai ter uma área maior pra esquentar, né, pra interagir ali, pra interagir o raio, né, e vai ter ainda uma reflectância, vai ser refletido. Já na zona polar, ó, que é bem curva, né, o raio já chega com um ângulo super diferente, né, bem mais baixo aí e ainda assim vai ser refletido em uma área muito maior pra interagir, pra transformar isso aí. Então essas são as, a relação, certo, pessoal? O nosso planeta, ele é redondo, certo? E ao ser redondo, então, tu vai ter essas condições, olha só, já entra com ângulo, tem uma área maior, é, né, meio lógico que ele não vai conseguir interagir com o, a superfície não vai conseguir esquentar tanto, tá, meninos e meninas? Vamos voltar aqui pra nossa aula, lembra? Isso é importantíssimo. As zonas térmicas, elas são determinadas por essa questão angular dos raios solares, tá? E aí, então, o que que acontece? Vai, como eu disse pra vocês, esquentar uma área maior e esfriar uma área menor, né, não vai ter tanta condição em relação a isso. Então o que que vai acontecer? Nós vamos ter diferenças de temperatura. Na natureza, a natureza, ela quer deixar tudo igual, o que tá quente esfriar e o que tá frio, esquentar. Então ela vai ter uma circulação dessa temperatura, certo? E a gente chama isso de circulação geral da atmosfera. A natureza vai tentar levar do trópico, da zona tropical, né, do Equador, o calor e trazer o frio das zonas polares, tá, gurizada? Então a gente vai ter essa condição. E aí nós vamos ter células, né, a gente vai ter essa formação e aí justamente tá aparecendo pra ti essa formação, ó. Na região tropical nós temos a célula de Hadley, certo? A célula de Hadley, então, ela leva, né, o vento e essa umidade pra zona tropical, né, bem em cima do Equador. Quando ela tá em ventos de alta altitude, ela volta e aí nessas regiões aqui de 30 graus nós vamos ter a tendência de deserto, certo, gurizada? O que que acontece? Se choveu aqui, trouxe a umidade pra cá, não tem mais umidade, como é que vai chover aqui, né? É uma das, uma das questões que justamente tem desertos a partir do 30, né, nós vamos ter desertos aí, alguns desertos e uma das explicações justamente é essa, tá? Esse vento que vem perto de superfície levando, né, essa umidade a gente chama de alísio, ventos alísios. Quando falar ventos alísios, são ventos da célula de Hadley que vão dos trópicos pro Equador, certo? Quando ele sobe, acende, ele volta, né, pra essa zona aí de 30 graus, ele se chama contra alísio, então alísio e contra alísio, tá? E aí o que que acontece? A célula de Hadley, ela vai formar uma zona de convergência intertropical, certo? A Z-City. Olha aqui, ó, né, essa imagem aqui embaixo que vai mostrar pra vocês, ó, essa imagem preta e branca aqui, né, vai mostrar bem direitinho, ó, como é que fica aqui, ó, zona, né, de convergência, vai convergir os ventos pra essa região e a umidade também vai convergir pra essa região. Olha que fica bem direitinho aqui, ó, uma linha, né, de nuvens, certo? Vai ter essas características, tá, gurizada? De formação aí, então vai chover muito nessa região aqui da região amazônica, por exemplo, vai ter sempre umas florestas enormes nessa região aqui, tá, gurizada? Porque converte pra lá, vai ter bastante umidade aquela questão toda, tá? Mostrando aqui pra vocês a outra aqui de baixo, ó, como é que funciona, daí tu tem algumas, outras duas células, né, a célula de Fahel, tá, que vai ser ao contrário, né, da célula de Hadley e a célula polar, tá, gurizada? Notem que nós temos um, alguns degraus, tá, lembra lá da química e da física, né, pressão, temperatura, né, quanto maior a pressão, maior vai ser o volume, então, a temperatura, né, quanto maior a temperatura, maior vai ser o volume. Quando no Equador nós temos uma temperatura alta, o volume vai ser maior, ó, compensação nas zonas polares, tá, nós vamos ter uma temperatura menor, o volume vai ser menor, então nós temos esses degraus aqui, certo, gurizada? Entre as, 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 as interações entre essas células aí, tá, vamos dar continuidade então, olha lá, vai mostrar aí pra vocês, tá? E aí o que que vai acontecer? Justamente nós vamos ter as zonas de convergência, então nós temos quatro grandes zonas de convergência, né, a zona de convergência do Atlântico Sul, Pacífico Sul, Índico Sul e Intertropical. A que nos interessa muito aqui no Brasil, viu, tá, gurizada? É justamente essa aqui, ó, as Ecas, né, do Atlântico Sul, então tu tem uma alta pressão mais ao sul, uma alta pressão na região equatorial e aí vai formar um rio, um rio voador, olha, mostra bem direitinho aqui assim, certo? Essa região aqui vai ter muita formação de nuvem, né, vai ser, vai ter muita chuva, né, nessa região aqui em algumas, alguns momentos do ano, certo? Principalmente quando tu vai transitar entre o frio, a região, o período frio do período quente, tá? Do lado aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês, vai aparecer aqui, ó, justamente do lado, tá? Essa imagem é a imagem de satélite, olha aqui, ó, um rio voador, né, a zona de convergência do Atlântico Sul e a zona de convergência intertropical, certo? Muita formação de nuvem, muita chuva, né, principalmente essa época aqui, agora, né, há pouco tempo nós tivemos algumas tragédias relacionadas à chuva, é por causa disso aqui, tá, gurizada? Da Zecas, tá? Vamos dar continuidade, né, vamos lá. Aí nós entramos no efeito estufa, tá, gurizada? O que que é o efeito estufa? O efeito estufa, ele é natural, tá, gurizada? Alguns, 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 é, principalmente o vapor d'água, tá, agora me fugiu o nome, alguns gases, agora me veio na cabeça, alguns gases, né, eles conseguem fazer com que essa energia não seja dissipada. O que que acontece no efeito estufa? Vamos lá, nessa aqui, ó, tá, nessa aqui. O efeito estufa, então. Vem esse raio solar, ele é de uma frequência, né, de uma frequência, não, desculpa, de uma amplitude menor, então ele incide na superfície e essa superfície vai começar a esquentar, né, vai emitir um outro tipo de onda, uma onda de calor, tá, gurizada? A onda do sol, por exemplo, é muito parecida com a micro-onda, certo, do teu aparelho. Então ele vai incidir, vai esquentar e vai liberar essa, essa, essa onda aí de calor, certo? Alguns gases que a gente tá, né, o ser humano tá colocando no, no, no ambiente, né, o CH4, CO2, o SF6, né, que é o enxofre, certo? Eles conseguem fazer com que essa, essa onda de calor, né, que seria refletida, ela volte e continue dentro desse ambiente, desse, desse, dessa atmosfera, certo, gurizada? É muito parecido isso que acontece quando a gente deixa o carro no sol com ele fechado, quando a gente entra, tá um calor ali dentro, né, como se a gente pegasse essa janela aqui e fechasse, certo? Então o que que vai acontecer? Vai ter mais calor, vai ter mais vapor d'água, vai ter muito mais intensificação, né, vai ser mais intenso essas trocas aí, tá? O que que acontece? Consequências, o agravamento da insegurança alimentar, isso quer dizer que locais que eu tinha, conseguiria plantar, hoje em dia eu não vou mais conseguir plantar, certo? Então eu não vou ter alimento suficiente aí, não vou conseguir produzir, né? Extinção de espécies, né, vou ter muita espécie que não vai conseguir se adaptar ou não vai ter, por exemplo, alimento, né, então alguns, algumas espécies vão acabar sumindo, né, desaparecendo por causa disso. O nível do mar também pode vir a subir, né, porque se tu vai esquentar essa nossa, nosso planeta, o gelo, né, vai haver o maior de gelo, o gelo vai acabar derretendo, então essas áreas aí vão ser engolidas, né, pelo mar, certo? Muito maior quantidade de chuva, né, chuva muito mais intensas, com maior força, né, vamos dizer assim, então nós vamos ter essas condições aí com esse fenômeno. É natural, sim, é natural, só que a gente, né, com a nossa produção, com o advendo aí do ser humano colocando esses gases aí na atmosfera, então nós vamos ter maior quantidade em relação a isso, tá, meninos e meninas? Lembra? Efeito estufa é natural, ele é intensificado pelo processo do homem, tá, vamos dar continuidade então? E aí nós entramos nas massas de ar, certo? Proporções gasosas de temperação e pressão definidas que circulam pela atmosfera. Olha essa imagem aqui, ó, essa imagem aqui é a formação dessas, da onde se forma, né, essas massas de ar, ó, só, né, continental, né, o primeiro, a primeira letra, ela te diz o, a latitude, né, e a segunda letra se é, a lá, desculpa, a primeira letra é se é continente ou é marítima, se é na água, né, na água ou na terra, e a segunda é a latitude, se é perto do Equador, perto do Trópico ou perto dos polos, tá? Então olha aqui, ó, marítima equatorial, então essa aqui, por exemplo, essa massa, ela vai ser quente e úmida, né, se eu estou em cima do mar, eu vou ter esse vapor d'água, certo? Já continental e temperada, por exemplo, aqui a gente vai ter uma massa de ar quente e seca, né, aqui vai ser super seca essa região aqui, tá? Massa marítima e polar vai ser uma massa de ar frio, certo, gurizada? Vai ter uma certa umidade, mas vai ser fria, principalmente, tá? Essas regiões, então, aqui, mais perto do Equador, vão ser massas de ar quente e principalmente úmidas, né? Já as massas de ar perto do polo vão ser massas de ar mais secas, né, massas de ar mais sequinha e fria, tá? Lembrando, então, a primeira letra se é no continente ou no mar, certo? E a segunda letra vai te dizer a latitude, certo? Se é equatorial, se é tropical ou se é polar, tá, meninos e meninas, lembra disso aí. E aí, o que que acontece? Nós vamos ter diferenças de temperatura entre essas massas e aí a gente vai ter um embate entre elas e aí forma a famosa frentes, né? Ou frente quente ou frente fria. E sempre que tiver uma frente vai ter chuva, tá, gurizada? E essa imagem aqui embaixo mostra isso pra você, tá? Aqui embaixo vai mostrar justamente isso pra vocês, ó. Uma massa de ar polar fria, uma massa de ar tropical quente, geralmente úmida, geralmente seca, se enfrentando, ó, se chocando. Então, nós vamos ter um cordão de nuvens aí muito expressivo, tá, gurizada? Então, essa é a frente fria. A frente fria é uma parte das massas de ar, é a frente da massa de ar, certo? Quando nós temos esse embate aqui, tá, meninos e meninas? Vamos mostrar, então, a outra foto. Olha como é que fica aqui, né? Isso aqui foi a foto do professor Ernesto. Ele tava chegando aqui em Porto Alegre. Olha como é que fica, né? Essa frente fria e a frente quente. Então, é bem complicado de ver isso aí, né? Vem temporal, vem chuvas um pouco mais fortes, aquela coisa toda, certo? E chuva de massas de ar, ela dura bastante tempo. Dois, três dias. E é a famosa garoa, né? E aí fica ali, dá aquela chuva, depois fica um pouquinho mais fraca essa chuva, mas ela custa aí algumas horas a passar, principalmente alguns locais até dias, tá? Vamos dar em continuidade, então, e aí nós entramos em ciclone e anticiclone. Gurizada, ciclone nada mais é do que uma área de baixa pressão, tá? Lembra aquela célula de convecção que eu falei pra vocês? Então, esquenta, sobe, esfria, desce, certo? O que acontece nesse ciclone aqui, tá, gurizada? Nesse vórtex que nós vamos ter. Vai concentrar justamente, vai ser um centro de baixa pressão, né, que os ventos vão convergir pra esse local. E aí o que que acontece? Se vai vento, vai umidade. Se vai umidade, vai ter chuva. Então, todo ciclone que a gente tiver, certo? Ele vai ter essa característica chuvosa, certo? E sempre do lado ali, principalmente, nós vamos ter um anticiclone que é o contrário, tá? É um centro de alta pressão, tá, gurizada? Olha aqui, ó, a imagem aqui do lado aqui, vai mostrar pra vocês justamente isso, tá? O ciclone, né, a formação ciclônica, ó. Um ciclone sendo formado, então um centro de baixa pressão, tá? Recebendo aí esses ventos e ao lado, ó, nós temos um centro de, principalmente, de alta pressão, né? Empurrando esses ventos aí. Então, quase uma célula de convecção aqui que nós temos, tá? Alta pressão e baixa pressão, lembra disso. Ciclone é baixa pressão. Anticiclone é alta pressão. E aí vai depender do local que ele surgiu. Se ele surgiu dentro da zona tropical, vai ser um ciclone tropical. Se for fora, vai ser um ciclone extra tropical. Alguns ciclones, né, eles acabam ficando tão grandes que a gente começa a dar nome. E o que vai interessar pra nós, por exemplo, desses nomes é o local de origem. Furacão é na América do Norte. Então, é um ciclone muito grande, né, de proporções, é um furacão. Já na Ásia, na região asiática ali, nós vamos chamar isso de tufão, certo? Isso é importante a gente lembrar. Então, furacão na América do Norte e tufão na Ásia. E aí eu trouxe pra vocês aqui um QR Code. Dá pra gente ver a formação desses ciclones, né, em tempo real, certo? Eu consigo ver, ó, aí tá aparecendo pra vocês aí esse QR Code. Certo? Aponta aí a câmera do teu celular pra ver isso aí. Tu consegue ver em tempo real aonde tem a direção dos ventos, certo? A direção dos ventos vai te dizer, então, vai sair do alto pro baixo, né? Então, a gente sabe da onde tá saindo alta e pra onde ela tá indo é baixa pressão, tá, gurizada? Vê isso aí em tempo real, dá pra gente ver bem tranquilo isso aí, tá, gurizada? Vamos dar uma continuidade aqui. Já entrando no Brasil, então, nós vamos ter a formação aí de algumas massas de ar. Equatorial continental, então, olha aqui, ó. Nós temos dentro do continente uma massa quente e se ela não tá em cima do mar, ela vai ser seca, certo? Então, ela vai ser uma massa de ar quente e seca. Já a equatorial atlântica, por exemplo, vai formar no local aqui, onde nós temos muita vapor d'água, vai ser o quê? Quente e úmida, certo? Então, ela vai levar essa umidade pra todos os locais. Isso aqui é no verão, certo? Olha aqui, nós não temos nem massa de polar atuando no verão, certo? Muito pouco aqui. Já no inverno, nós temos a atuação dessa massa polar antártica, atlântica, desculpa, polar atlântica aqui, formando essa, empurrando esses sistemas aí. Ela é tão forte que ela chega até nessa região aqui equatorial, traz aquilo que a gente chama de friagem, tá, gurizada? Então, ela vai formar essa friagem aí, tá, meninos e meninas? E uma questão aqui, agora eu vou mostrar no globo pra vocês, tá? O nosso planetinha, ele faz esse movimento aqui, certo? Olha só que legal. No hemisfério norte, agora tá no sentido anti-horário, Então, todos os ciclones no hemisfério norte, eles vão seguir essa rotação. Ó, não parei de rodar, tá? Não parei de rodar. Opa! Já no hemisfério sul, ó, nós vamos ter o sentido horário, tá, gurizada? Então, no sul é horário e no norte é anti-horário, tá? Então, é por isso, ó, porque nós temos o nosso planetinha fazendo sua rotação, e aí a gente consegue observar isso, ó, anti-horário e, desculpa, horário e, ai, anti-horário. Ah, consegui. Pronto. Certo? Meninos e meninas, vamos então encerrando a nossa aulinha aqui, tá? Essas são as questões relacionadas a isso, tá? Se tu tiver de dúvidas aí, querer entender um pouquinho mais, dá uma chamadinha ali no Instagram e partiu passar. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto